Hoje estamos aqui no BitLife, é assim que fala, ou melhor, simulador de vida. Hoje eu não serei mais Tawana, eu não serei mais eu, e sim outra pessoa que a gente vai descobrir exatamente agora. Teremos uma vida totalmente diferente, tá, Esther Camargo, somos Esther agora, hein, idade 0 anos, eu nasci mulher, Brasília Brasil, eu sou fruto de uma gravidez acidental, meu aniversário é dia 3 de abril, eu sou de Ares, meu nome é Esther Camargo, minha mãe se chama Ana Luísa Cardoso, e é recepcionista, 26 anos, meu pai se chama Matheus Camargo e é marceneiro, 44 anos, quê? 44 e 26, peraí gente, calma aí, tem alguma coisa estranha, hein. Tá, estamos felizes, saúde tá boa, intelecto tá bom e a aparência tá 12%, não tá tão boa, mas a gente ainda é um neném, calma, temos a vida inteira pela frente. Infância. Se exibindo, você está decidindo qual habilidade irá aperfeiçoar para impressionar todos os seus conhecidos. Qual você vai escolher? Habilidade com blocos de construir, habilidade com o triciclo, habilidade de escovação dos dentes, habilidade de escrita. É, habilidade de escrita. Vamos escrever umas coisas que vão impressionar eles, entendeu? Eita que apertei errado! Gente, apertei errado, calma. Idade 1 ano. Um astronauta fotografou um bojo galáctico no espaço para o grande desgosto dos seus colegas. Idade 2 anos. Eu treinei imensamente minha habilidade de escovação dos dentes, até conseguir limpar profundamente meus dentes, sem deixar nenhuma sujeira. Novo amigo. Valentina Moreira. Uma menininha chamada Valentina quer fazer amizade com você. Tá, 3 aninhos, aparência não importa, intelecto bom, loucura zero. Ah, vamos fazer amizade com ela, bora. Camaradas, você fez amizade com Valentina. Ai, gente, ela já tem uma amiguinha. Idade 3 anos. Quando estou no carro com a minha mãe, tento imaginar como seria divertido atropelar mínimos sem olhar para trás. Atropelar, gente, que isso? Vacinação. Sua mãe está te levando ao consultório médico para você se vacinar. Como você vai se comportar? Fazer escândalo, morder ela, tentar ficar calma. Vamos ser uma boa pessoa, vamos tentar ficar calma, gente. Olha, nossa aparência está aumentando, hein? Giovanna. Seus pais querem comprar para você um bulldog francês macho de estimação de nome Giovanni. Ah, é Giovanni. Eu li Giovanna, estou ficando louca. Idade 3 anos, macho, cor caramelo e creme. Sim, eu quero ele. Sonho que virou realidade. Seus pais trouxeram para casa um animal. Escola primária. Você está iniciando seus estudos na escola primária. 15 anos. Bora todo mundo comigo. 15 anos faz agora. Meus olhos choram. Nem sei se é assim a música, mas agora é. Vergonhes. Quando eu estava tirando sua camiseta, você vê alguns vergonhes no seu corpo. Você também notou que seu corpo está coçando demais nos últimos dias. O que você vai fazer? Não me incomodo, ir no médico. Vou ir no médico, né, gente? Médico. Com que médico local você vai agendar uma consulta? Doutor Ferreira. Tá. E doutor Teixeira. Doutor Teixeira, né? Porque ele tem a melhor reputação. Diagnóstico. Doutor Teixeira te deu um diagnóstico de urticária. Escolha um tratamento hoje. Grandes esperanças. Doutor Teixeira realizou o tratamento de sua urticária. Curada. Olha só. Estamos bem. Visão. Seus pais estão com uma certa preocupação quanto à sua visão e estão levando você para fazer um exame de vista no optom... Optomologi... Pera. Optometrista. Acho que é assim, gente. Eu não sei falar esse nome, não. Exame de vista. Comece o teste e então toque na letra ou no número diferente dos outros antes do tempo esgotar. Gente, eu sou cega. Sou milpe. Vamos lá. Eu tenho certeza que vai dar cega porque eu sou cega na vida real. Gente, eu não enxergo, gente. Eu não estou enxergando. Você reprovou no exame de vista e te deram uma receita de óculos. Eu acho que eu estou precisando até na vida real dessa receita aí, viu? Formatura. Agora, você se formou na escola secundária. O que você vai fazer agora? Se candidatar... Se candid... Se candid... Se candidatar a uma universidade. Tirar um tempo de folga. Vamos para a universidade, né, gente? Tá, vamos escolher uma universidade. Educação, direito penal, finanças, economia, arquitetura, ciência política, física, comunicação, contabilidade. Acho que eu vou em comunicação. Universidade. Como você vai pagar pelo curso da universidade? Ai, vamos para a universidade gratuita, né? Universidade pública. Intelectual. Sua matrícula na universidade está feita. Ok. Terminou a amizade. Que sua amiga Valentina terminou a amizade com você. O que você vai fazer? Como assim? Tentar recuperar nossa amizade, deixar ela ir, insultar ela. Ai, gente, vamos atrás da amizade, né? Gente, só para explicar, o vídeo teve dois cortes brutos, né? Que dos nove passou para os quinze anos. E agora, que acho que dos dezoito já passou por um negócio lá da... Sei lá, gente, de vinte para pouco aí. Não sei muito bem a data certa. Mas, basicamente, o contexto é que eu fiz um negócio lá de motorista, né? Para tirar a carta. E pediu para eu identificar a placa. Que é essa placa aí. E eu coloquei como que era proibido, eu acho, que atravessar. E deu errado, porque eu sou burra e eu não entendo nada disso. Gente, como eu tive a proeza de reprovar no teste, cara. Eu reprovei no teste de motorista. Gente, eu não entendo nada disso, cara. Eu não entendo nada, mas um dia eu entendo. Um dia eu vou entender. Ética nas provas. Sua colega de classe, Ana Carolina, fala para você que ela vai reprovar na aula do mestre, doutor Gomes. A menos que você deixe ela colar de você na próxima prova. O que você vai fazer? Deixar ela colar de mim. Dedurar ela. Ajudar ela a estudar. Claro, né, gente? Passar assim de graça. Vou ensinar ela, se ela não aprender o problema dela. Porque não adianta nada ela colar e não aprender nada. Ensinando a pescar. Você ajudou sua colega de classe, Ana Carolina, a estudar para a prova. Ela passou. Gratidão dela. Viu, gente? Agora que ela aprendeu, ela não vai precisar mais da gente. Que isso, gente? Instagram. Todos os seus amigos estão entrando no Instagram. O que você vai fazer? Vamos escrever no Instagram, gente. Pronto. Oficialmente no Instagram. Você fez uma conta no Instagram. Gente, com 20 anos ela criou o Instagram. Meu Deus. Mãos leves. Medo. Você está fazendo compras no shopping com a sua amiga, Ana Clara. Quando do nada você a vê colocando um colar de pérolas no bolso dela. Quando ninguém está olhando. O que você vai dizer? Muito bom. Ei, isso não é seu. Você me decepcionou. Ei, isso não é seu. Eu briguei com a minha amiga, Ana Clara. Após ver ela roubando um colar de pérolas no shopping. Hemorroida. Mano do céu. Seu pai está sofrendo de hemorroida. Formatura. Você se formou na universidade com um diploma em comunicação. O que você vai fazer agora? Procurar um emprego. Entrar no ensino superior. Tirar um tempo de folga. Será que se eu entrar no ensino superior eu ganho mais? Mas eu vou procurar um emprego. Discussão. Você e sua irmã mais nova, Stephanie, começaram a discutir sobre por que ela usou suas roupas. O que você vai fazer? Atacar ela. Pedir desculpas para ela. Insultar ela. Reclamar para sua mãe. Eu vou pedir desculpa porque ela usou minha roupa. Não devia ser o contrário. Vou reclamar, minha filha. Você não pode pegar minha roupa assim, não. Dedo duro. Você reclamou dela para sua mãe. Ela começou a chorar. E daí, gente? Ela que está errada. Novo amigo. Uma senhorita chamada Raíssa quer fazer amizade com você. Tenho 24 anos. Dançariana. Hum, gostei, gente. Bora fazer amizades. BFFs. Você fez amizade com Raíssa. Travessura. A sua amiga Raíssa. Quero fazer travessuras com você. O que você vai fazer? Claro. Por que não? Que travessura, gente? Depende da travessura. Não gosto de encrencas. Olha, moça. A gente já não tem idade para isso. Viu, moça? Mas, Raíssa. Eu não vou fazer. Show. Sua amiga Raíssa. Tem ingressos para um show do David Guetta. É assim que fala? Não sei. E te convido a parar com ela. O que você vai fazer? Ah, vamos. Vou ter que ver um comercial. Que delícia. Eita, que a mulher vai pegar traição. Vamos ver. Pincelzinho ou chavinha? Chavinha, menina. Pega ele, mulher. Arrebenta ele. Eita, que ela vai beber. Eita, que ela vai pegar. Eita, que ela vai pegar4 pan出来. Amém.